Andréia, não tá tudo certo não, mana, nem que agora tá tudo certo não, as pessoas têm que aprender a entender que o outro é o outro, gente, eu não posso querer que a Valesca seja igual a mim, e nem ela pode exigir isso de mim, né, ou tá tudo certo pra mim nessa aí, não cabe, nós seres humanos estamos vivendo um momento onde tá rolando uma guerra, uma guerra feia, acabando com vidas de inocente, e a gente aqui tá se batendo com coisas banais, né, supérfluas, então o que a gente leva da vida aqui? A gente só leva as últimas risadas, a comida, a gente não, o caixão não tem gaveta, a gente não leva nada, então bora aproveitar, bora viver, vamos viver e não deixar a vida passar na tua frente, o que eu vejo muito hoje das pessoas, é, elas se preocupam tanto com o outro que esquecem até de si, tá mais ligada na vida do outro aqui na Disney, que eu digo que às vezes a internet é Disney, gente, isso aqui é Disney, meu povo, super total, porque o que a gente faz hoje? A gente ultimamente mostra, né, os melhores momentos, lembranças, lembranças boas, você nunca me vê colocando desgraça na internet, lembranças, eu pelo menos também só coloco isso, coisas boas, coisas positivas, quando eu tô ferrada, eu coloco minha foto que eu tô lá no Tropicana, com o Executivo, menina, começa a chuva de perguntas, a gente precisa fazer isso, quando a gente tiver ferrada, aí a pessoa fala bem assim, nossa, a senhora é chique, só vive aí, eu digo, ai, desculpa, eu tava dormindo, nem vi, ai, sorry, é mais ou menos isso, e é verdade, aí tem muita gente que leva isso aqui a sério, meu povo, né, isso é uma ferramenta de trabalho, isso é Disney, a vida real corre, né, é totalmente diferente disso aqui, então tem gente que se alimenta, exatamente disso, totalmente, se alimenta da vida dos outros, né, mas aí, bora empreender, meu povo, para de falar mal dos outros, tá com dificuldade, tem alguma coisa pra vender na tua casa, exatamente, vai lá, manda um direct pra gente, que a gente vai te dizer assim, exatamente o que você precisa, vai arrumar o que fazer. Olha só, eu peguei aqui, inclusive, uma frase de uma das mulheres que eu acho, uma das mulheres mais chiques do Brasil, que é a nossa querida Glória Calil, e ela fala assim, ó, quantas vezes eu posso repetir uma roupa, quantas vezes você quer repetir a roupa, tá escrito aqui assim, tá tão ruim isso aqui, gente, quantas quiser, e quantas vezes a roupa te servir, então assim, a gente vive numa era de novidade e imediatismo frequente, concorda? Todo mundo quer plantar hoje e colher daqui a pouco, né, mas nem colher amanhã, não tem mais aquela espera, aquela paciência, paciência, hoje as amizades, se você não responder, em meia hora o teu WhatsApp, ela briga contigo, porque tu não me respondeu, ou então, se você demora a responder, ela começa com as chincadas, porque você vive nos melhores lugares, porque você tá andando com outras amizades, é ou não é? Sobre isso. Ai, por que isso, por que aquilo, gente, vamos ter um pouco mais de paciência, né, às vezes tá num lugar que a internet não pega, às vezes tua bateria descarregou, pessoa, sim, você tá numa reunião, e a pessoa exige, até por respeito, que você desligue o celular, né, eu, eu, quando a pessoa vem perguntar isso, porque eu sou muito real, eu cansei de tentar agradar as pessoas, sabe, eu tenho que agradar a mim, porque se eu ficar agradando todo mundo, eu vou me desagradar o tempo inteiro. Eu vou esquecer de mim, mãe. Vou esquecer. Ai, por que tu fez isso? Dependendo do dia, eu digo, ah, eu me expliquei. Eu disse, mano, porque eu quis. Encerrou o papo. Foi isso, foi. Então, assim, a gente não conhece o que tá passando na vida do outro, não sabe. Ninguém sabe, por exemplo, hoje, todo mundo sabe que vai chover, né, com certeza, isso é uma coisa que a gente sabe, né, estamos no tempo, mas ninguém sabe como é que vai ser amanhã, sexta-feira, a gente pode tá planejando o quê? A gente vai sair pra jantar, vai fazer isso, mas se não quiser, se Deus não acontecer, vai cair um dilúvio, que vai acabar com a energia da cidade toda, não acontece nada do que a gente planejou. Muda tudo. Muda tudo. Então, tem mais empatia com a vida do outro, com o processo do outro. Essa é a palavra, processo. As pessoas deixam de aproveitar o processo, né? É um processo. E se esquece que todo mundo tem o seu processo. Claro. É como eu falo, é uma máquina, cada um no seu ritmo, no seu tempo, no seu momento. Fulano ficou rico com 30 anos, pô, beleza. Mas o outro fulano ficou com 50. Agora sim. E tá tudo bem. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Aí sim. Por que que tá tudo certo? Porque não tá escrito nenhum manual da vida que você tem que fazer igual ao outro. A cultura americana, o filho com 18, 19 anos sai de casa. A cultura brasileira, ele envelhece do lado dos pais. E é assim. Mas tem gente, tem muitos coaches famosos que pregam isso e condenam o outro porque ele tá na casa dos pais. Gente, o cara optou por isso. Eu tenho um grande amigo que ele tem uma vida financeira muito boa e ele mora com a mãe, que o pai já faleceu. E ele falou, Carla, eu não consegui casar com duas mulheres porque elas queriam que eu deixasse a minha mãe e eu fui morar com elas. E a minha mãe já tem 80 anos, eu não vou deixá-la porque ela pode cair. Tem uma pessoa que cuida dela, mas eu sou o filho dela. A escolha que ele faz. Maravilhoso ele, né? E assim, a escolha dele. Eu falei assim, no momento certo, nem que tu faça 50 anos, eu digo pra ele, você vai encontrar alguém que vai compartilhar essa informação contigo, né? Então as pessoas querem imprimir o jeito delas na marra e não entende que cada pessoa é um processo, aquele processo, e o processo depende das outras pessoas. Eu não estaria aqui se não fosse por ela. Ela não estaria aqui se não fosse por você. Você não teria vontade se não fosse pela mão de alguém. Exatamente. Então o processo, um depende do outro. Ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. A gente sempre tem que entender que as coisas funcionam no coletivo. E é isso. Eu não tenho que entender que as coisas funcionam no coletivo, nem que você conseguem. Eu vou ficar com 40 anos, né? Obrigado.